Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão de crédito Platinum e Black que chegou no mercado. Sabe por onde? Empiricus! A Empiricus lança o seu primeiro cartão de crédito, já chegou chegando, Platinum e Black. Sabe por quem? BTG! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria a Empiricus lançar o seu cartão de crédito? Já começou a emissão dos cartões para os seus dirigentes, diretores, colaboradores da Empiricus lá dentro, já estão aí eufóricos com seus cartões Platinum e Black no mercado. Vamos à nota então. Empiricus lançará seu cartão de crédito, confira se vale a pena. Um novo cartão de crédito chegou no mercado. A Empiricus está lançando o cartão operado pelo BTG, o primeiro produto bancário em conjunto desde que a casa de análise de investimento foi adquirida em maio de 2021 por André Esteves, pelo valor de R$ 690 milhões. Contendo a bandeira Mastercard, o novo produto integra a estratégia da empresa de aprimorar o relacionamento com o cliente para aumentar a conversão da base de assinantes Empiricus em clientes da plataforma de investimentos Vitrio. Atualmente é a plataforma que está esperando a autorização do Banco Central para alterar o nome para Empiricus Investimentos. Possui 120 mil clientes que também são assinantes da Empiricus, que geralmente seguem a carteira recomendada pelos analistas da casa. Existem ainda outros 330 mil assinantes da Empiricus que mantêm investimento em outras plataformas e que o grupo BTG deseja atrair, seja para o próprio BTG ou para a Vitrio. A intenção é ficar mais próximo e estabelecer uma conexão mais próxima com o cliente. Em troca, ele recebe benefícios relacionados aos conteúdos da Empiricus e investimentos, explicou Caio Mesquita, CEO do grupo Empiricus ao Globo. O cartão terá modalidade Black e Platinum e entre seus benefícios está Cashback e investimentos em um fundo de renda fixa do BTG, descontos nos conteúdos da casa de análise e ainda passes para acesso à sala VIP e aeroportos. São previstas ainda campanhas e promoções sazonais ou pontuais. No caso do Cashback, a ideia é expandir para mais fundos do BTG ou da Vitrio. Os cartões terão uma mensalidade de R$ 65,00 para o Black e R$ 45,00 para a versão Platinum da bandeira Mastercard, mas que pode ser zerada dependendo do volume de investimentos. A partir de um certo patamar de gastos também serão isentos o cartão. Na versão Black, o cliente isenta a mensalidade a partir de R$ 50,00 investidos ou gastando mensais acima de R$ 8,00. Praticamente, o que é o BTG hoje? O BTG é a mesma coisa, né? Se o cliente gastar acima de R$ 12,00, isenta a anuidade do Black e do BTG, né? Então, praticamente, vai ser a mesma coisa. O cartão já começou a ser distribuído para os executivos do grupo até o final do primeiro semestre. Chegará para toda a base de clientes da Empiricus. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, praticamente o Black deles vai ter a mesma funcionalidade do BTG, quatro acessos no lounge aqui, e o Platinum com os benefícios praticamente iguais ao do BTG, porque a plataforma é a mesma. Você vai mudar a empresa com o nome Empiricus e os benefícios voltados para quem usa a Empiricus. A Empiricus cresceu muito. A gente teve aqueles passes da Empiricus referente às situações com a Bettina, quando ela divulgou o seu ganho de um milhão. Foi um fervor nas redes sociais, na TV, na mídia e tal. E a Empiricus continuou firme e forte crescendo. Chegando no mercado, mais dois cartões de crédito. Suco, Léo. Top demais aí. E vamos ver como vai ser a distribuição desses cartões para seus clientes da Empiricus, porém tem anuidade. Só fica sem anuidade se tiver os gastos mensais ou investimentos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda, dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.